Música Fala família, Luiz Zucro na área e hoje vamos falar do comando junto Esse comando que é muito importante para uma boa conexão entre você e o seu cachorro Durante o passeio, durante a aproximação de outros cães e até mesmo dentro de casa Esse comando que é muito funcional, é fácil de ensinar para os nossos cães E ainda vai facilitar muito o seu dia a dia e a sua convivência com o seu pet E para que a gente consiga treinar os nossos cães para esse comando sair redondinho E bem condicionado na cabecinha deles, a gente vai precisar de alguns equipamentos Como a marca, a guia de treino e até mesmo alguns petisquinhos ou um brinquedinho se você preferir Tenha sempre na sua cabeça que quando vamos ensinar uma coisa nova para os nossos pets Precisamos ter repetição, paciência e atitude, sempre E conseguir trabalhar antes de tudo a parte mecânica dos comandos Para daí sim a gente começar a estimular com brinquedos e até mesmo com a comidinha E ele vai aprender a fazer esses comandos não só por causa da comida E sim porque nós estamos pedindo aquilo para eles E pessoal, não confundam o comando junto de posicionar o seu cachorro do seu lado Com um passeio com o seu cachorro do seu lado Isso você pode praticar com outro vídeo que já tem aqui no canal De como passear com o seu cachorro da maneira correta E o comando junto é simplesmente uma posição que o seu cachorro vai estabelecer Toda vez que você pedir para ele Que vai te auxiliar sim durante o passeio, na aproximação de outro cachorro Dentro de casa também, mas que não tem nada a ver do seu cachorro continuar do seu lado Ao longo de todo o passeio E lembrando também que é muito importante você praticar com o seu cachorro dentro de casa Antes de tudo, para depois sim começar a pedir os comandos fora de casa Isso vai fazer com que o seu cachorro entenda muito mais fácil Todo o aprendizado seja mais rápido e que o seu cachorro não se confunda tanto Texas, vem Senta Isso Pessoal, então o primeiro passo para a gente começar a educar nossos cães Para qualquer comando, para qualquer tipo de coisa Seja o senta, seja o deita O junto que a gente vai fazer aqui agora A gente vai utilizar muito a guia Para que a gente consiga nos comunicarmos com os nossos cães De uma maneira muito mais fácil Certo? Segundo passo é utilizar muitos movimentos mecânicos Fazer o cachorro entender realmente o que a gente está querendo Então a gente vai auxiliar os movimentos da Texas E do seu cachorrinho aí de casa Para que ele entenda qual que é o movimento que ele vai ter que fazer futuramente Por exemplo Vem Texas Isso Vem aqui Seu lugar Senta Fica A gente repete isso algumas vezes Vem Texas Faz todo o movimento E direciona de novo para a marca Para que ela tenha esse ponto de referência Senta Isso Mais uma vez Vem aqui Aê Vem Vai até o seu lugar Senta Isso Pessoal Nesse momento eu não estou utilizando o comando junto ainda Vocês perceberam que eu não falei nada É a partir desse próximo movimento Que a gente vai começar a condicionar ela A respeitar esse comando Por exemplo Vem Texas Vem aqui Junto Faço toda a volta Vem até o seu lugar Aê Fica Mais uma vez Vem Texas Toda a volta Junto Vai no seu lugar Senta Isso Mais uma vez Vem até Junto No seu lugar Senta Muito bem Fica Depois de praticado Várias e várias vezes O movimento mecânico Do comando Junto A gente vai começar a trabalhar um pouco mais com a ideia dos petiscos Né Desse reforço que a gente vai dar para os nossos cães Para eles entenderem que é exatamente isso que a gente quer Pessoal Pessoal A partir do momento que a gente começa a utilizar o petisco A gente vai perceber uma resposta muito mais rápida do cachorro Vai ficar com a euforia muito melhor É até mais legal de trabalhar Mas tem que manter eles mais calmos E não fazer com que eles fiquem viciados no petisco Só tem que ser só uma ferramenta para auxiliar no treino Vocês vão perceber uma mudança Vem até Junto Vem Junto Vai no seu lugar Senta Isso Muito bem De novo Vem Senta Vai no seu lugar Vem Junto Senta Aê Vai no seu lugar Pessoal Aqui a gente está utilizando a guia Utilizando um pouquinho de petisco A gente pode pedir para que ela sente ou não Depois de completar a volta E a marca é só uma questão de referência Mas o movimento é exatamente esse aqui Vem Junto Fica O cachorro do nosso lado Pronto para iniciar um passeio Ou simplesmente se aproximar de um outro cachorro Tanto faz E depois da parte mecânica E prática bem realizados E com bastante repetição Paciência E atitude A gente começa a fazer um pouco mais exercício Mais solto Ela sem a dependência da guia E sem a dependência dos petiscos também Vem Texas Junto Aqui Senta Vai no seu lugar Fica Vem aqui Junto Fica Muito bem Vai no seu lugar Vem Texas Junto Senta Vai no seu lugar Muito bem E agora é com vocês Praticar tudo o que a gente passou Aqui nesse vídeo Com muita repetição Paciência E atitude Para deixar o cachorrinho de vocês Cada vez mais educados Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações Para ficar por dentro de todo esse universo De educação canina E também avaliar o que vocês acharam desse vídeo Aqui nos comentários E deixando um like se você gostou E também não deixe de acompanhar Todo o meu trabalho pelo Facebook E pelo Instagram Lá vocês ficam por dentro de mais conteúdo ainda Então é isso aí Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau